Opa, cês tão bem? Que bom! Continuação do Soberano Eterno, mas antes de começar o vídeo, eu abri um grupo de membros aqui pro canal por R$4,99, se você puder contribuir vai ajudar muito. Lembrando que apenas aqueles que tiverem condição, nos demais casos, seu like já ajuda pra caramba. Após o Prota dizer que precisava da cortina e tudo mais para se concentrar, pois se ele vê o corpinho da princesa nu, o bagulho ia ser insano pros seus desejos adolescentes. O alquimista Jang já não entendia mais nada, tava perdidinho. O mito já não aguentava mais discutir com eles e diz que a situação da princesa estava crítica e coloca geral pra fora. Ele senta em posição de Lótus, esperando a profe ajeitar tudo, enquanto ela ainda reclamava se ele realmente poderia fazer o procedimento desse jeito. Para garantir que ela ficasse quieta, ele diz que vai acertar um dos seus meridianos e usa um dos dedos para enviar uma agulha e acerta com precisão milimétrica, deixando a bichinha em estado de choque. Ele manda as duas pararem de oração. Ele realmente precisava disso, pois a afirmação que não conseguiria se concentrar caso seja necessário ver a delicinha da princesa nua era verdadeira. A profe manda a loirinha ignorar ele e segurar a princesa em posição. A loirinha assume essa tarefa com muita determinação, que até parecia que aconteceria algo muito sério. Mas pra quebrar todas as expectativas, o Prota simplesmente sinaliza com o dedo e todas as agulhas voam com precisão incrível na princesa. A profe já não entendia mais nada, que absurdo era esse, como ele conseguia fazer algo desse tipo. Do lado de fora da sala, os dois velhos alquimistas e o servo do Prota estavam discutindo várias bobagens quando o garoto abre a porta de repente e sai espreguiçando como se tivesse acabado de acordar de uma sonequinha e não participado de uma operação para salvar a vida da princesa da cidade. O alquimista já grita falando que ele era muito ousado, estava enrolando e não tinha começado ainda o procedimento. E o Prota fecha os ouvidos com uma cara de deboche e diz, eu já terminei tio. Óbvio que como sapos que não sabem a extensão do mundo observando o céu pelo simples buraco, ninguém acredita nisso. Até o servo dele pensa que ferrou geral. Agora ele estava na merda e morreria junto com o Prota por brincar com a vida da princesa. O alquimista Zhang prepara para matar o Prota com um golpe e diz que mesmo que seu avô Lin Xuyang não poderia mais salvá-lo agora. Mas a prof chega na hora e diz que o Prota realmente estava dizendo a verdade, a princesa estava bem, deixando todo mundo incrédulo e o mestre alquimista da torre entra para verificar. O alquimista Zhang pergunta se a prof estava mentindo para salvar seu aluno. Então o velho que entrou grita que a princesa realmente estava bem e todos vão olhar com pensamentos diferentes, incrédulos. O alquimista Zhang se recusa a acreditar, enquanto o servo do Prota estava suspirando de alívio por ter a chance de viver mais um dia. O alquimista começa a rir para tentar se desculpar com o Prota, mas nosso lendário comedor de figurante já começa a gritar falando que ele só usou 18 agulhas. Isso ainda até demorou demais porque geral estava enchendo o saco dele. E não parando os insultos por aí, ele diz que pensou que ele era um alquimista de verdade, mas pelo jeito estava completamente enganado. Na corte real está repleta de estúpidos, meu amigo. Seu servo, que achou que estava salvo há pouco, já estava pensando que morreria de novo. Ele, Liu Xion, estava realmente dando um sermão no mestre alquimista Zhang. Ele realmente deve ter ficado completamente maluco. Na cabeça de o mestre Zhang, várias lembranças de seu tempo como aprendiz floresceram. Quantas décadas se passou e ninguém o chamou de estúpido. Era estranho, em vez de sentir raiva como normalmente sentiria, ele estava sentindo mais como uma nostalgia estranha da época que seu mestre o repreendia. Para confirmar, ele pergunta ao garoto em sua frente se ele tinha o chamado de estúpido. E sem nenhum pingo de receio, o prota diz, sim, estou errado. A prof tentando intermediar a discussão, chega e diz para ele pedir desculpa para o Lord Zhang. Só que o prota simplesmente se vira, sai andando e diz, assim que ele masterizar a acupuntura das agulhas voadoras, o velho pode me procurar que eu me desculparei com ele. Deixa dos gerais sem entender nada, porque ele não tinha nenhum pingo de medo do Lord Zhang. A professora se desculpa com o alquimista, mas ele diz que o garoto tinha razão, além de ser muito talentoso. Ele diz para todos que agora que a princesa estava bem, todos podiam se retirar, ele mesmo ficaria para monitorar o estado dela. Eu já acho que ele vai a chorar em posição fetal por ser humilhado por um garoto assim, só acho. Nessa hora, a prof agarra os dois amigos do nosso meninão e diz que era para os dois a acompanhar. E em um beco no meio da cidade, ela diz para os dois começar a contar tudo, com as façanhas de Li e o Zhang, seu talento para alquimia, sua força, sua velocidade monstruosa de cultivo. Tudo isso poderia passar despercebido para geral se ele estivesse escondendo, mas seus dois melhores amigos saberiam de tudo, eles nunca ficariam no escuro assim. Os dois não sabiam o que dizer. O Prota sempre foi um fardo, alguém que eles precisavam constantemente estar em proteção. Mas de repente, como se fosse outra pessoa, ele mostrou tanta coisa que os deixou comendo poeira, ele se tornou alguém a ser admirado e seguido. A prof então começa a pensar fora da casinha e diz que já que era assim, provavelmente ele fez tudo isso porque precisava se passar despercebido. E agora que surgiu como uma estrela brilhante tão forte, era porque ele conseguiu completar todos os preparativos para sua ascensão. Algo muito grande ia acontecer em breve na família Li de Tian Shu. E sabe o que é o pior disso tudo, família? Mesmo não tendo nenhuma ligação, a prof acertou precisamente, mano. Eles continuam falando sobre o fato da família Li ter caído nas mãos do afeminado Li Yi, e que algo grande vai acontecer e vai envolver a nação inteira, e que era para os dois se prepararem. Os garotos dizem que desde que seu amigo esteja envolvido, os dois estariam ao seu lado com tudo. Então, eles perguntam para a professora que lado ela ficaria se uma grande luta estourar. Ela simplesmente diz que como comandante dos Guardiões e Sartais, ela só obedece a Vossa Majestade e o Rei, deixando os dois garotos muito desanimados com sua resposta. Mas ela acrescenta que Li Yushom era seu estudante afinal, dando a entender que ela ajudaria acima de tudo. Fia, assume logo, todo mundo lembra quando você ficou hipnotizado olhando para o nosso garotão na arena. Em outro lugar, o Prota tem uma crise de espirros, e fica sem entender, seu corpo estava em perfeita forma. Como ele poderia estar espirrando assim? Dizem as más línguas que é fofoca, mano. Abre o olho, estão falando pelas suas costas. Dessa hora, a loirinha grita para o Prota esperar. E meio sem graça, pergunta se ele poderia dar uma olhada na condição de seu irmão. O Prota, ainda cutucando o nariz, com uma carinha de pescopata, diz Parece que dei sorte essa noite. Enquanto eles caminhavam por barraco da loirinha, o Prota paga mil moedas de ouro pela ajuda no tratamento da princesa. A loirinha fica em choque e diz que não fez nada e não merecia tanto. Mas o Prota diz que se ela não estivesse lá, ele mesmo teria que tirar a roupa da princesa Delicinha e ficaria desconcentrado. No fim, a loirinha aceita o dinheiro, mas se pergunta que tipo de raciocínio louco era esse. Eles demoram quatro horas para chegar na casa dela. E o Prota diz que agora entende porque ela conseguiu abrir sete meridianos em uma idade tão jovem. Todo dia, ela precisa fazer uma caminhada de quatro horas até a escola. Ela diz que o preço da casa na capital era muito alto para ela e seu irmão. Quando seu pai ainda era vivo, sua família vivia muito bem na cidade. Ele era capitão da guarda, mas há três anos ele foi morto em ação. Desde então, com um pouco dinheiro da compensação, ela e seu irmão tiveram que se mudar para o campo. O Prota entra para ver a condição do irmão dela que estava em estado crítico. Faz cinco meses que ele estava assim. Desde então, ela vem aceitando todo tipo de trabalho para tentar conseguir um médico para tratá-lo. Foi assim que ela se envolveu na tentativa de enganar o Prota. Ele disse que isso não era a hora para falar no passado. E que checaria a condição do garoto primeiro para descobrir o que estava acontecendo. E quando ele ia dizer o que era, a leirinha começa a chorar e disse que já tentou de tudo. E a única coisa que ainda funcionava era o remédio que o gordinho vendia para ela. Mas nem isso estava mais fazendo o efeito necessário. Ela estava desesperada e se joga no peito do nosso garotão. Óbvio que a lenda disse que iria ficar tudo bem. Agora que ele estava ali, mesmo que seu irmão quisesse morrer, teria que pedir sua permissão. E lógico que ele não deixaria. Ela pergunta se ele já sabe o que seu irmão tinha. E o Prota disse que o garoto possuía o corpo do veneno de céu e da terra. Deixando a garota assustada com um nome tão assustador. E pergunta se ele poderia curar isso. O Prota simplesmente diz não para a pergunta da garota. Que entra em desespero e questiona sobre ele dizer que não permitiria a morte do seu irmão. Se ele conseguisse curar seu irmão, ela estava disposta a fazer qualquer coisa que ele a pedisse. Ele afasta a garota e diz que ela não deveria o motivar a cometer um crime, se é que vocês me entendem. Mas ela continua implorando para ele curar seu irmão. Percebendo que ela entendeu errado, ele começa a explicar que o corpo do veneno do céu e da terra não era uma doença. No mundo existem vários tipos de físicos diferentes e cada um deles tem uma característica diferente. Mas a Mina ainda não entende direito e pergunta se agora que sabemos o tipo da doença de seu irmão era possível curá-lo. O Prota simplesmente deixa de explicar e começa a usar sua mágica. Com uma agulha, ele acerta vários pontos no corpo do garoto e todo o veneno acumulado que o garoto não consiga controlar sai de seu corpo e o Prota usa uma técnica de fusão de energia para absorver tudo em seu corpo. A garota pensa que o Prota estava se sacrificando muito para ajudar seu irmão e vendo que ele estava ajudando sem segundo as intenções, já fica toda apaixonadinha por ele. Mal sabe ela que o veneno no corpo do seu irmão era um tipo de energia celestial muito difícil de conseguir que ajudaria o cultivo do Prota a se elevar muito. Mas vamos ficar com a versão dela de um príncipe encantado se sacrificando por sua amada, é bem melhor. Enquanto o Prota absorveu a energia que conseguiu, o garoto acorda e sua irmã o manda agradecer Li e o Xion por salvar sua vida. Mas o Prota fica simplesmente irritado e questiona o garoto porque a toxicidade de seu corpo era tão fraca. Na próxima vez, é bom que ele acumule muito mais veneno do céu e da terra. O garoto sem entender nada, fala pra sua irmã que seu amigo era muito piadista, mas o Prota diz que o pirralho estava com muita sorte. Se ele o reverenciar três vezes, ele o aceitaria como discípulo. Mas o garoto diz que se fosse para ter um mestre, seria alguém muito overpower badass, ao nível de um guardião do estado. Ei seu moleque, respeita nosso Prota tio, cê é louco? No fim, depois de tomar um fixo perto da sua irmã na cabeça, o moleque aceita se tornar discípulo da lenda Li e o Xion. O Prota aceita a reverência dele e diz que ensinaria para o garoto a fucking técnica do tirano celestial, que combina certinho com o físico dele. Mas o garoto burrão diz que só quer aprender técnicas fortes como a do tigre sorrateiro. Para quem não lembra, é a técnica do figurante da sala de gravidade que tomou um pau pro Prota, mano. A irmã dele acerta mais um golpe no pote e diz que o moleque tem que aprender o que o jovem mestre mandar. Mas ela também pensou que a técnica soberânica era para iniciantes, fazendo o Prota ter um golpe psicológico muito forte com a idiotice dos dois irmãos. Ele pede a paciência e diz que não sabe nada das técnicas lixo como o tigre sorrateiro. O garoto deve se concentrar no que ele mandar, que controlar a toxicidade do seu corpo seria brincadeira de criança depois. Após ensinar o básico e mandar o garoto treinar negligentemente dia e noite, o Prota diz que por enquanto ele deve se concentrar em adentrar ao primeiro reino original. E depois ele o ensinaria técnicas marciais. Ele perde a paciência mais uma vez com a idiotice do garoto mencionando novamente a merda da técnica do tigre e muda o foco para alguns minérios que estavam no canto do quarto. Esses eram os minérios que o garoto costumava recolher antes de ficar doente para tentar levantar algum dinheiro. Eles tinham alguma energia que nosso Prota conseguiu sentir de longe e descobre que dentro do minério tinha a tal da Pedra do Sol Roxo, um material de quinto grau, usada para construir matrizes gravitacionais. O garoto já fica logo animado, essas pedras eram as mesmas usadas para construir as salas de treino gravitacionais e deveriam valer muito dinheiro. O Prota concorda com ele e diz que mesmo com tantas impurezas, elas eram muito valiosas. Ele rapela tudo para ele. O garoto fica em choque e fala que ele não deveria roubar as coisas de seu discípulo. O Prota apenas ri com uma cara duvidosa e diz que estava apenas guardando e devolveria no tempo correto. Ele o lembra de teinar certinho e acumular muito veneno no corpo para a próxima vez e mete o pé. O Prota estava muito feliz hoje. Ele conseguiu um discípulo com o físico do veneno do céu e da terra. Com o tempo e treinamento certo, o garoto se tornaria seu discípulo mais promissor das duas vidas. Agora, o que lhe faltava era refinar uma arma Shuan. E por sorte, ele ainda conseguiu um material de quinto grau como a pedra do sol roxo. Agora ele conseguiria forjar uma arma ainda melhor. Então, caminha em direção à Associação dos Alquimistas. Que nesse exato momento, tinha os dois mestres reunidos que seguravam uma espada e concordam que precisavam encontrar Li e o Xion. Quando o Prota chega na Torre de Alquimia, a recepcionista o avisa que o presidente da torre e o Lord Zang estavam procurando por ele. Ele a acompanha até a sala se perguntando o que estaria acontecendo. Ao mesmo tempo que a garota pensa que qualquer pessoa no mundo ficaria muito feliz em ter duas pessoas tão importantes esperando por elas. Quando a garota apresenta o Prota e se retira, ele simplesmente caminha sem nem dar mais explicação. Se entra na cadeira central como se fosse o rei e pergunta o que eles queriam. Os dois se olham meio que só aceitando a situação. Então, o Lord Zang diz que esse era um convite o convidando para um banquete dos ministros. Era para celebrar o avanço de Lu e o Xiong, sua professora como alquimista e a recuperação da princesa. O convite era para seis pessoas contando com ele. O Prota então simplesmente faz uma cara de idiota e fala É só por isso que vocês me chamaram? E o alquimista Zang começa a rir e diz que queria saber se ele era um discípulo de Lord Yang Di. E o Prota simplesmente nega como se fosse a coisa mais simples do mundo essa pergunta. Nessa hora, o Lord Zang cai em estado de choque, véi. Ele não acreditava como ele entendia o selo da vida flutuante, a acupuntura da agulha dourada que ele usou. O Prota nem se dá a ideia de responder e simplesmente levanta e fala Se não tiver mais nada, eu tô indo embora. O Lord Zang estava putaço, mano. Ninguém nunca se atreveu a envergonhar ele assim. Mas o outro mestre da torre simplesmente pede para ele esperar um pouco. E diz para ele olhar os dois presentes que eles tinham preparado para ele por salvar a princesa. Um era o distintivo de alquimista de segundo grau. A técnica da acupuntura de agulha de olho que ele mostrou está longe do nível de um alquimista de segundo grau. Mas ele só tinha autoridade para dar um distintivo de segundo grau para o Prota. E pede desculpa por isso. O Prota simplesmente ri e fala Não, isso tá bem legal. Deixando isso de lado, o pagamento mensal já é muito bom. Então, ele manda o Prota dar uma olhada na outra caixa, que era uma espada. E pergunta o que ele achava. Essa espada era do Lord Zeng. Ele estava muito relutante, mas diz que para prender a acupuntura dourada, ele estava disposto a se desfazer dela. O Prota pega a espada que era a alba-prima dele e diz que tinha muitas imperfeições. Mas considerando as habilidades dele como alquimista de terceiro grau, era realmente difícil achar que ele refinaria algo muito bom. Os dois caras tomam um choque de realidade quando as palavras muitas imperfeições foram ditas, mano. O jeito que o Prota falava era muito insano. Como ele atreve a dizer que a espada tinha muitas falhas. E o Prota simplesmente olha para ele e fala Vocês não acreditam em mim? Então o Prota começa a citar todos os ingredientes, o método de refino e tal. E também os erros na refinação. Fazendo os dois caras ficarem inacreditáveis. Eles nunca tinham pensado sobre isso. E só estavam tentando melhorar a qualidade dos graus da arma. E não a qualidade da refinação. Nessa hora, como um deus da alquimia, o Prota começa a citar que Técnicas de refinamento e escolhas do fogo eram muito importantes. Um fogo forte nem sempre seria melhor. E a imagem do soberano estava atrás dele. A espada que Lord Zeng sempre foi orgulhoso de ter refinado. Agora aos olhos dele nada mais era que uma sucata. Literalmente. Eles olham para o Prota e só vê uma sombra. Uma sombra tão grande que eles não conseguem alcançar. Parecia que eles deveriam escalar aos céus. Rapaz, nosso Prota é muito foda, família. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo que é a próxima parte. Já se inscreve aí no canal. Dá muito like. E não se esquece aí do grupo de membros. Quem puder ajudar, valeu. Espero ver vocês em breve. Fiquem bem. Falou, falou e falou. Falou.